Devia ter amado mais, ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais Vai até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se impor Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se impor A décbanda menos Ter visto o sol se impor Obrigado.